Ora, boas pessoal, tudo bem? Fala para toi e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu vou falar aqui sobre alguns temas aqui que quero trazer aqui para o canal. O primeiro deles é que eu vou deixar o meu sócio blade para vocês conferirem. Eu pessoalmente ganho bastante inscritos. Nunca me queixei de ganhar inscritos. Mas queixo-me neste âmbito, que é, os inscritos estão sempre a inscrever no canal, mas nunca vejo a cor deles. Pá, estas pessoas eu peço, se não forem seguir o canal, não vale a pena inscrever-se. Não se inscrevam, só para dizer que se inscrevam. O número a mim não me diz nada. Eu sou o meu sócio com 24 mil, são 24 mil inactivos, a bem dizer, do que propriamente, gostava de ter mais 100, gostava de ter 100 inscritos ou 200 inscritos e ser pessoas que acompanhassem os vídeos. Essas pessoas se inscrevem no canal, só por se inscrever. E deixem, desinscrevam-se, não fazem falta aqui no canal, porque sinceramente, está a se inscrever. Para não seguir, não estou aqui a chorar, não estou a nada, estou a dizer mesmo. O pessoal faz vídeos para pedirem inscritos. Eu faço vídeos para desinscreverem-se. Isso é uma cena que eu vim aqui falar, porque sinceramente não compensa estar a se inscrever, só para dizer que estão inscritos no protói, não compensa. Sinceramente, essas pessoas peço, é mesmo, peço por favor para se desinscreverem-se aqui no canal, porque não fazem falta aqui. Ora bem, a outra cena que eu vim a falar sobre aqui, andavam a cruzar o meu conteúdo, sem a devida autorização, eram mais propriamente os J-Mentes. Anteriormente já tinham avisado, ele estava utilizando conteúdo meu já há um ano e tal, tinha falado com o X-M-Play, ele tinha falado até com o rapaz. Não fez caso, vou strike. Pá, sinceramente, eu não gosto de fazer estas cenas, porque é um canal fixe, no qual agora até fui avisá-lo, porque tinha dado outro strike, e há caminho, e antes de gostar de ser o canal do rapaz, pá, não sou a pessoa e porro acredita o suficiente para fechar canais para casa disso. Exatamente. Pá, só factizizo-se pela seguinte situação. Posso ser implicado judicialmente, aonde não estou sequer dito e achado. Porque fazes pronto calls, com certeza, às vezes, se puder gravar, tipo, vamos imaginar se a pessoa gravasse e fizesse queixa, ou era implicado injustamente. Já, tipo, na brincadeira, acredito que seja na brincadeira, o puto é fixe, e essas coisas todas. Eu não devo nada a ele, nem ele não deve nada a mim. Pá, é uma cena, bastante, bastante, além de que uma pessoa poderia, iria imaginar que pudesse vir a acontecer. Pá, não gosto, não sou uma pessoa que, não gosto disso, e não gosto, tipo, estragar assim canais, o puto faz as suas lives, tem a sua graça. Pá, um abraço a ele mesmo, a sério, um abraço a ele. Não tenho nada contra ele. Pá, simplesmente, tentei proteger os meus direitos, nada mais. Pá, pessoal, se quiser, e dá lá uma força no rapaz, força no rapaz também, não, que o rapaz não perca, pronto, ele não vai perder o canal, certeza, absolutamente, não vai perder o canal, mas vamos lá dar aquele apoio moral ao rapaz para continuar, mas não utilizando conteúdo que não seja autorizado. E, ah, mano, isso é uma cena que, pá, é complicado, muito complicado, só quem está nessa situação é que sabe o quão complicado é. Exatamente. Ora bem, já falei sobre aqui, as pessoas para se inscrever-se no canal, estejam à vontade, inscrevam-se no canal, não fazem aqui falta, pessoas que não sigam o canal, regularmente, eu não estou a dizer às pessoas para todos os vídeos dar um exemplo, like, o favorito e o comentário, não, mas é que, eu vou deixar a minha socialidade e eu ganho 30, 40, 50 inscritos por dia, mas nunca vejo a cor deles. Ora bem, outra coisa que eu queria falar aqui neste vídeo era para divulgar dois canais que eu tenho andado a acompanhar e são pessoas que o têm me ajudado também, porque eu tinha uma conta que era a minha conta do código 169, que era a conta, pronto, era mais conhecida, mas passei para a conta do Protoe HD e com a qual vou comprar a PS4 lá para outubro, novembro, mais ou menos, ou setembro, outubro, outubro, novembro, pronto, mais ou menos, durante estes 3 meses, quer continuar aquela linha da minha conta Protoe HD? Pronto, isso é o meu nome do canal e fica mais fácil as pessoas reconhecerem, não é por reconhecer de mérito, mas para sim identificar a pessoa, nada mais. E, então comecei a jogar GTA e pronto, como vai ser o GTA 5 para PS4, eu também irei comprar. E, então, assim, quero avançar logo com a conta do Protoe HD com o GTA 5 lá, porque na conta do código estava o nível 80 e tal e nesta conta já vou o nível 19 e tal. Pronto, agora uns glitches man e essas coisas todas, mas isso faz parte do jogo. e com isso tenho andado a jogar com duas pessoas espetaculares, um deles é o DS que já me segue há bastante tempo, no qual até me pediu bastante informações antes de comprar a placa de captura, porque ele queria comprar uma Z Cup e essas coisas todas e disse, não, eu sou da opinião é esperar para comprar uma coisa melhor e o puto fez, então, esperou, 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 sempre o Protoe HD, na boa, na tranquilidade, é um puto muito calado, sinceramente, mas poderá vir até futuro, não sei, ainda, mas ele é muito caladinho, mas não deixamos de nos ajudar o rapaz, é o canal do DS, o canal dele vai ficar aí na descrição e tem um bom canal também, esse é um bocinho mais, mais ou menos, uma pessoa mais madura, mais ou menos para a minha idade, eu sei a idade, rapaz, não posso te envolver, na verdade, são coisas dele, é o canal do Sonic, sinceramente, é um canal onde está sempre na atualidade, o que é glitch e faz outro conteúdo sem ser glitch de jeito é assim, mas o gajo, pessoal, andei à procura de glitch em português, tudo bem explicadinho, está aí o Sonic09TV ou SonicTV09, uma coisa assim, o canal dele também vai ficar aí na descrição, passem-me com os dois canais que são dois bons canais e a maltinha da comunidade portuguesa de Call of Duty, também queria deixar uma opinião, ontem estava numa live e sabem como é que é, o nome do protói vem sempre para o de cima, pá, sinceramente, acho bem, por favor, metê-lo no meu canal na descrição, para ver se ganham algumas pessoas e não, nada a contar com esses gajos, mas sinceramente essas pessoas que falam de mim e continuam a falar é porque eu consigo atingir esse nível e se eu consigo atingir esse nível, seja pela negativa ou pela positiva, não interessa, o meu nome é Falado e quando ele é Falado é Falado o meu nome é reconhecido além de muitos canais lá, tipo, estava logo um ou dois até inclusive tinha comentado um vídeo do CAC Dê a minha opinião que muitas pessoas às vezes ah, eu protejo meus filhos da puta e é na boa na tranquilidade pá, eu já digo mesmo eu já não comentava para não criar um mau ambiente entre youtubers e entre a comunidade porque isso é uma grande merda mas esse rapaz até falou bem comigo lá na live e tal agora aos outros houve lá um que estava a fazer o live e disse lá não há um momento nessas cenas mas inclusive deve falar seja o que for por trás mas isso a mim não me interessa agora o restante opá focus nos vossos canais que como é que eu vou dizer ganham mais em focar-se nos vossos canais do que estar a falarem sobre as outras pessoas querem crescer querem crescer com polémicas isso não leva a lado nenhum eu falo por mim próprio eu também já fiz isso eu falei deste e do outro e do outro e do outro isto daí eu estar a falar isso vem da experiência que eu acumulei ao longo de dois ou três anos já que ando aqui no youtube foca-se nos vossos canais e eu não me meto com ninguém não se metam comigo por favor também não me meto com ninguém simplesmente fui comentar aquele vídeo do gago mas pronto comentei ele dei a sua opinião e dei a minha opinião tivemos a falar uma antena boa na tranquilidade sem problema algum agora há pessoas que falam só por falar é porque o meu nome e a minha gordura aqui ou bem ou mal o nome do protói está lá em cima e como sabem o protói pela positiva ou pela negativa é conhecido no youtube agora já há pessoas que falam assim sou alguém quem? não sei quem é isso é verdade há quem me chamam de cigano há quem me chamam que sou um cigano que vende nas feiras isso a mim pouco me importa eu vou avanto como qualquer pessoa até o seu trabalho eu avanto vou trabalhar para dar comida às minhas filhas e nada mais é melhor isso do que o exemplo falam de cigano cigano mas nunca ouvi cigano nenhum pedófago tirem as vossas conclusões a nível disso a mim podem chamar o que quiserem vocês não estão a me ofender eu não o sou por isso chamam-me obeso não passo fome se calhar até poderias a querer ser obeso mas se calhar não tens expostas financeiras não sei sinceramente não sei não vou estar a criticar pessoas que eu não conheço além deles me criticarem a mim mas isso fica um pequeno à parte para vocês pensarem um bocadinho nessa cabecinha que há pessoas estavam lá e eu também ajudei e divulguei o canal isso hoje sou alguém muito derivado também uma pequena parte minha não digo o total mas uma pequena parte minha nem que ele ganhasse um inscrito ou dois é uma pequena parte do protoy que divulgou comentou aqui divulgar agora estes estes dois canais como é que se diz não cuspa no prato de comes ou uma coisa qualquer assim o youtube já sabem como é que é anda sempre cheio de polémicas e dessas coisas todas mas hoje queria falar sobre este vídeo uma pessoa eu sou calmo quando estou calmo sou nervoso quando estou nervoso quando tenho que mandar raids eu mando raids não me importo com isso porque se eu não quisesse aparecer com esses raids não punho os vídeos no youtube eu gosto dos meus vídeos eu também vou deixar em uma montagem que uns pudes fizeram sobre mim está uma montagem muito fixe exemplo os pudes tocaram aqui estás ver além de ser youtuber sou uma pessoa bastante humilde tenho sentimento e aquelas pessoas fizeram um vídeo difícil mas eles antes de lançar propriamente a montagem falaram para toi e tal e outro e outro e outro pá aquilo te como eu tive a ver os facebook são putos sinceramente quando é assim eu curto montagens assim fiz eu até divulguei o canal não fiz nada é um canal de rapaz o vídeo vai ficar aí na descrição passei a uma apelha por essa montagem e dei o vosso apoio se vocês quiserem essas coisas todas se estás a ver este vídeo pela primeira vez vais te inscrever para não acompanhares mais ah sinceramente também sou monocelho tenho mais cabelos em alguns lados se alguém quiser ver e estiver interessado possivelmente a pôr no futuro e deixar aí o meu número do telefone para a gente um dia marcar um encontro para ver se fazem uma depilação da minha parte é tudo espero que tenham gostado fiquem bem e até um próximo vídeo abraço tchau 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 tchau